Olá a todos, sou Ricardo Jorge, fialho de Jerónimo, designer, tentando fazer este vídeo, acho que já apareci na câmera, não? Ok, estou aqui a gravar o vídeo, isto aqui é o terraço de Lady Betty Grafton e do Castelo Branco, eles estão em Portugal, estou cá no apartamento deles, cá em Nova Iorque, pois é, isto aqui é o terraçozinho, simples mas é lindo, muito lindo, muito lindo, ai que medo de olhar ali para baixo, não? Deixa eu olhar, ai meu Deus do céu, com essa merda da medo mesmo, não dá medo, olha o preto, só dá para ver a metade do preto lá em baixo, mas agora olhar para cá para cima e para ele é para aqui, deve ser aqui, 60, 70, 80 andares, sei lá, meu Deus do céu, isto é muito alto, Esta gente é doida, para que que é?